Nesse vídeo eu quero te falar uma realidade Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua humanidade Fama Riqueza Poder Tudo o que você quer Nada adianta Se você não estiver a Cristo Você pode ter milhões na sua conta Você pode ter mulher a hora que você quiser Mas se quando você partir dessa para melhor Se você não tiver de bem com Deus A sua alma perecerá Hoje eu quero falar de um homem que achou que o dinheiro Que a sua fama, que o seu poder Nunca iria acabar E que ele estava acima de qualquer coisa Eu estou falando aqui de um locutor Que talvez você ouviu Talvez você conhece Talvez você viu Os seus últimos suspiros Dando entrevista na televisão Por nome de Asa Branca Nós estamos chegando junto Para mais uma grande festa No peão de Mojadã A segunda O Puro 2013 Estamos chegando com o bem Meus amigos é sobre isso que eu quero falar aqui hoje uma triste realidade de quem ganha dinheiro e acha que pode fazer qualquer coisa mas antes de prosseguir esse vídeo aqui eu peço que você já deixe seu joinha e se inscreva se você ainda não é inscrito que o vídeo hoje tá bom, o vídeo hoje tá sério é um vídeo para conscientização queridos, também se você quiser ganhar até 10 mil reais por mês usando apenas o seu celular de uma forma muito simples e fácil eu quero indicar pra você um mini curso gratuito e lá você vai alcançar a sua meta de ganhar mais de um salário mínimo por mês entra lá, no primeiro link fixado aqui, você vai encontrar uma forma gratuita de ganhar dinheiro entra aqui, fala com o Ed que ele vai disponibilizar pra você esse mini curso tá muito bom, eu indico 100% pra vocês amigos, como já foi dito aqui hoje eu quero falar do locutor Asa Branca que perdeu a sua vida em um estado lamentável um estado de miséria um estado de doença que eu não desejo para ser humano nenhum as suas últimas palavras foram muito interessantes que ele disse que estava pagando pelo que ele fez que ele estava pagando pelos seus atos inclusive pela sua maldade que ele cometeu quantos animais esse homem ele ficou famoso ele era peão de rodeio e de peão de rodeio virou locutor e de locutor virou milionário porque ele era muito bom naquilo que ele fazia tão bom que ele começou a chegar nos seus eventos nos seus rodeios que ele iria narrar ele começou a chegar de helicóptero ele revolucionou o rodeio a narração porque ele era muito bom e o ser humano quando ele começa a ficar famoso ganha muito dinheiro ele acha que ele ganhou o mundo inteiro e agora ele pode fazer o que quiser fazer e eu quero que você tire uma reflexão disso para a sua vida e com isso com muito dinheiro com muita fama o que que vem para o homem? mulheres e o que que o homem? o homem não resiste o homem que ele é sem Deus ele não resiste a vida na gandai ele não resiste as muitas mulheres ele não resiste as paixões carnais porém na bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte não adianta você cometer pecado não adianta viver uma vida de pecado ainda que seja milionário ainda que vive uma vida de luxo mas vive no pecado o salário do pecado ele vai chegar tudo que você você trabalha tudo que você faz tem um preço e o salário do pecado o valor do pecado é a morte então a asa branca ele dormiu com muitas mulheres se gabava por isso e a primeira doença que ele contraiu você já sabe foi o HIV e depois ele também veio contrair o maldito câncer que juntando os dois veio tirar a sua própria vida querido quando eu trago esse vídeo aqui para vocês talvez você não está vendo o porquê de eu trazer um tipo de vídeo desse aqui para você é que eu quero trazer um recado de Deus para a sua vida eu quero que você entenda o seguinte não adianta viver neste mundo os seus prazeres carnais não adianta viver nesse mundo as suas paixões carnais ainda que você seja conhecido ou alguém seja famoso alguém seja rico e acha que pode viver tudo acha que não precisa obedecer as leis do senhor acha que tudo que ele quer ele pode fazer e não terá consequências nenhuma deixa eu dizer você é livre para fazer tudo o que você quiser você é livre para realizar todas as paixões carnais da sua própria carne mas você tem que entender que há de chegar um dia que Deus pedirá quanto na bíblia está escrito o seguinte há uma indagação na bíblia há uma pergunta na bíblia que muitos não conseguem responder do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação as vezes o homem ganha dinheiro fama ganha poder ganha tudo o que quer mas no final da sua vida ele não ganha a sua própria salvação neste mundo tudo que você ganha nesse mundo é passageiro tudo que você alcança nesse mundo aqui é efêmero é algo que vem e é algo que vai a única coisa que permanece após a morte é a sua salvação ou a sua condenação não adianta o ser humano se exaltar não adianta o ser humano achar que pelo estado social que alcançou ele está acima de qualquer coisa eu vou curtir eu vou fazer eu tenho dinheiro para curtir eu tenho dinheiro para dormir com quantas mulheres eu quiser para fazer o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso pois é já pensou no dia da sua morte já pensou quando você estiver sob um leito de cama no seu último suspiro de vida se vai valer a pena tudo que você fez contra a lei de Deus contra a vontade de Deus esse asa branca queridos ele viveu uma vida de luxo uma vida de riqueza uma vida que todo homem todo homem entre aspas queria viver muitas mulheres helicópteros já tinham os particulares e no final da sua vida no final da sua vida ele morreu definhando devido a tudo isso que aconteceu com ele foi consequência do que ele viveu e por isso eu digo que isso é zombar de Deus se Deus está falando não adulterarás Deus está falando não prostituirás aí o ser humano vai lá e faz tudo que Deus falou que não era para fazer isso é uma zombaria isso é uma forma de afrontar Deus você pesquisa aí quem era asa branca você vai ver a pompa dele chegava todo mundo via loucura porque chegava em helicóptero com a sua bela voz fazendo aquelas narrações todo mundo via loucura no final ele morreu até sem falar no final ele morreu sem forças pela consequência do seu pecado eu falo isso aqui e termino eu quero conscientizar você nesse vídeo aqui vale a pena tudo que você está fazendo hoje contra a vontade de Deus tudo que você está fazendo hoje contra a lei de Deus vai valer a pena no final o dinheiro que você quer alcançar fazendo o que você quer fazer longe da presença de Deus vai alcançar ou vai valer a pena a vida que você quer levar de luxo de dormir com várias mulheres no final da sua vida vai valer a pena eu prefiro dizer que a vida com Deus não é uma vida fácil a vida cristã não é uma vida fácil uma vida doída uma vida dolorosa mas é algo que compensa porque o nosso galardão a nossa recompensa não está debaixo do céu não está nessa terra porque tudo nessa terra é passageiro a recompensa do cristão está no céu ainda que o cristão sofra aqui ainda que ele passa por perseguições aqui um dia ele terá o seu lugar reservado ao lado de Deus então pense nisso não procure as glórias passageiras as glórias terrenas procure a glória de Deus que Deus possa abençoar sua vida em nome de Jesus